A CIDADE NO BRASIL Como pude eu te abandonar Sem se importar por tudo que já fez por mim Nossa, peguei tanto Só fui me afundando E nem percebi Só pensei em amigos Em sustentar meus vícios E nada de olhar pra Ti Mas, Senhor Confesso, eu cansei Me perdoa pelos meus pecados Desobediência porque eu falhei Eu cansei Eu cansei Mas eu me rendo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Voltar pra Te sentir Nunca mais me afasta de Ti Pois Tu és justo e fiel Quando voltar quero ir contigo pro céu E cantar junto com os anjos Como pude eu Todo esse tempo Viver sem Ti Sem Ti, sem Ti Como pude eu Te abandonar Sem se importar Por tudo que já fez por mim Nossa, peguei tanto Nossa, peguei tanto Só fui me afundando E nem percebi Só pensei em amigos Em sustentar meus vícios E nada de olhar pra Ti Mas, Senhor Confesso, eu cansei Me perdoa pelos meus pecados Desobediência porque eu falhei Eu cansei Eu cansei Eu cansei Mas eu me rendo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Voltar pra Te sentir Jamais me afastar de Ti Pois Tu és justo e fiel Quando voltar quero ir contigo pro céu Canta junto com os anjos Mas eu me rendo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Quero voltar pra Te sentir Jamais me afastar de Ti Pois Tu és justo e fiel Pois Tu és justo e fiel Quando voltar quero ir contigo pro céu Jamais me afastar de Ti 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 Mas eu me rendo, Senhor Quero voltar ao primeiro amor Voltar pra Te sentir Nunca mais me afasta de ti Pois tu é justo e fiel Quando voltar quero ir contigo pro céu E canta junto com os anjos